Se tu quer comprar uma foda, pra fuder gostoso Tu liga 6060 se não conseguir, 60 de novo Só ligar e chamar, esse é meu número novo Tu liga 6060 se não conseguir, 60 de novo Tu liga 6060 se não conseguir, 60 de novo O Bial que tá lançando, tá lançando, tá lançando Eu vou repetir de novo Tu liga 6060 se não conseguir, 60 de novo Tu liga 6060 se não conseguir, 60 de novo Se tu quer comprar uma foda, pra fuder gostoso Tu liga 6060 se não conseguir, 60 de novo Só ligar e chamar, esse é meu número novo Tu liga 6060 se não conseguir, 60 de novo Tu liga 6060 se não conseguir, 60 de novo O Biel que tá lançando, tá lançando, tá lançando Eu vou repetir de novo Tu liga 6060 se não conseguir, 60 de novo Tu liga 6060 se não conseguir, 60 de novo Legenda por Sônia Ruberti